Olá, espero que estejam todos bem, continuem em casa, obrigada por estarem comigo desse lado para mais uma prática de yoga. Hoje vamos começar a nossa aula de pé, vamos pôr de pé no início do tapete, afastarmos os pés à largura da bacia. Os pés afastados, bem por baixo das duas ancas, os dedos dos pés apontam bem para a frente, vão alinhar a vossa coluna em direção ao céu, rodar os ombros para trás, para baixo, os braços caem de cada lado do corpo, o topo da cabeça vai tocar o teto, o peixe paralelo ao chão, vão sentir os pés bem apoiados no chão, em raiz, em meio à base do corpo e vão sentir a parte superior do corpo crescer em direção ao céu. e vão olhar um ponto em frente, um ponto no chão, um ponto mais distante, um ponto mais próximo, ora é um ponto, é respira, aleixando os músculos da cara, vão respirar, sentir a respiração natural e espontânea, pelas duas narinas. A boca permanece fechada. Entram em contato com a vossa respiração, respiração, respiração pelo nariz. Vão colocar uma mão sobre o vosso abdômen e vão sentir o movimento do vosso abdômen em cada inspiração, a cada expiração. Ele relaxa quando é inspirado, e ela recolhe quando é expirado, contraia. Inspira, sentindo a expansão do vosso abdômen. Respira, senta uma contração do vosso abdômen. Respiração, mais uma respiração. E agora vão levar uma mão ao peito e vão encher, esvaziar os vossos pulmões por completo. Inspirar, preenchem os vossos pulmões totalmente, expirar, esvaziam os vossos pulmões por completo. Inspirar a expansão do vosso abdômen, das costelas, do peito e depois a contração do peito, das costelas e do vosso abdômen. Inspirar, mais duas respirações, enchendo por completo os vossos pulmões e esvaziando por completo os vossos pulmões. Relaxa os braços em baixo e agora vamos sincronizar o movimento do corpo com a respiração. Então, entrelaçamos os dedos das mãos em frente, deixando os dedos indicadores e dedos pulgares esticados. Inspira, sobem os vossos braços, enchem os vossos pulmões por completo. Expira, vão inclinar o vosso tronco ao lado direito. Inspira, espando. Expira, vão inclinar o vosso tronco ao lado esquerdo, esvaziando os vossos pulmões. Inspira, respira, respira. Respira, recolhendo o ovo para dentro. Inspira. Respira. Inspira, espando. Sobe bem. Aqui anda um pouco a vossa coluna para trás. Respira, respira. Respira, respira. Inspira, inclina o tronco à frente, paralelo ao chão. Inspira, enchem os vossos pulmões. Cresce, sobe o peito. Inspira. Inspira uma última vez. Sobe, sobe, sobe. Inspira. Inspira. Vamos subir, espando o peito. Esticamos os dedos das mãos e quando expira, as mãos deixem ao centro do coração, recolhendo o ombio para dentro. Relaxam e agora afastam os vossos pés para lá da largura da vossa bacia, os calcanhares para dentro. Ou então encostar-se na parede, imaginar que estão encostados na parede. Sobe bem, sobem os vossos braços e aqui assim, mantenham-se encostados à parede. Copsis para baixo, o umbigo para cima. Inspira. E quando expira, dobram os vossos joelhos, dobram os vossos cotovelos. Mantenham-se encostados à parede. Inspira, estica tudo. Inspira. Deixam a vossa bacia. Inspira a última. Irmã. Ou inspirar, vão subir. Inspira e ficamos. Encostados à parede. Ou então, inspirar, sobem o calcanhar direito. Inspira, desce. Inspira, sobem o calcanhar esquerdo. Inspira, desce. Inspira os dois calcanhares. Inspira e desce. Inspira, sobem, tudo, tudo, tudo. Fragam os dedos dos pés para a frente e quando expiram, flete-a. O vosso tronco em baixo. À vontade. Relaxam o vosso tronco, pescoço, cabeça roda de um lado para o outro. Dobrem um pouco os vossos joelhos à vontade. Relaxem agora em direção à terra. Depois vão rodar o pé direito à direita. E as mãos caminham de cada lado do pé direito. Sobem o calcanhar esquerdo. E puxam o pé direito lá atrás. Passam ao vosso calmo. E aqui assim, subindo a bacia, vão dobrar um joelho e o outro alternadamente. Deixem o calcanhar. Deixem o outro. E respiram. Empurrando o chão. As mãos estão à largura dos vossos ombros. Os pés estão à largura da vossa bacia. Empurrem bem o chão. Subam o cóccix ao céu. E deixam um calcanhar e o outro alternado. Em direção à terra. Depois param o movimento. Vão inspirar. Olha, em frente dobra os vossos joelhos. E quando expirar, a cabeça desce. E os calcanharos descem à terra. Vão esticar os vossos pés. Inspira. Dobram os vossos joelhos. Inspira. 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 Olha, em frente dobra os joelhos. E quando expira, caminhamos. Os pés em direção às mãos. E aqui, se os pés estão paralelos à largura da bacia. Ao inspirar, deixem a vossa bacia. Dobram os vossos joelhos. Inspira. Vão subir a bacia. Tentando esticar os vossos joelhos. Cabeça desce. Inspira. Olha, em frente. Deixem a bacia. Inspirar. 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 Ou então, em inspirar, desce. E quando expira, puxam o pé esquerdo lá atrás. Joelho no tapete. Ou então, subir o vosso tronco. E aqui assim, deixem a vossa bacia. Com o joelho dobrado, que não avança a linha do calcanhar. Podem ficar mais em cima. Podem descer a vossa bacia. Se o vosso joelho doer, podem colocar a mão no falhinho por baixo. Podem também dobrar o vosso tapete. Fazer uma altura com o vosso tapete sobre o vosso joelho. Ou então, em inspirar, sobem os braços. Espalhando o peito. Mantém. Inspirar. 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 Duas. Inspirar. Três. Vão inspirar. Espalhando. E quando a inspira, rodam o vosso tronco ao lado direito. E os braços deixam. Paralelos ao chão. Mantém. Inspira. Sem avançar o tronco. Toquem com a mão direita lá atrás. Uma. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. Vão descer a mão direita, subir o braço esquerdo. Alonga bem o braço esquerdo. Descretam para baixo. Oi. Do braço esquerdo. Inspirar. Expira. Desce. As duas mãos no chão. Vão puxar o pé direito lá atrás. Vão esticar a perna direita. E ficam em linha. Calcanhar, joelho e mão. Inspira. Sobem o braço direito. Pimenta. Inspira. Uma. Inspirar. Peito aberto. A cabeça não cai. Duas. Inspirar. Três. Inspirando. Desabrimos bem o peito. Expira. A mão direita desce. Inspira. A perna direita sobe. E quando expira, trazem o vosso joelho ao centro. E vão empurrar o chão com as duas mãos. Arquear as costas para cima. E o pé direito entre as mãos. Dedos do pé esquerdo no chão. Vão tirar o joelho esquerdo do apoio. Inspira. E quando vai expirar para cima. O pé esquerdo do pé direito. Inspiramos. Descemos a baciar. Inspirar. Expira. Subimos a baciar. Inspirar. E o último é inspirar. Inspirar. Inspira. Desce. Expira. Puxamos o pé direito lá atrás. Joelho no tapete. Subimos o tronco. E os braços. Inspirar. Mantar. Deixam a voz se vacia. Ou então mais cá em cima. Espando o peito. Inspirar. Uma. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. Vão descer o braço esquerdo. Sobem o braço direto bem alto. Abram o peito olhando por baixo do braço direto. E inspira. E quando é expira, desce. Mão. A outra de cada lado do pé esquerdo. Ou então puxar. A perna esquerda lá atrás. Calcanhar à esquerda no chão. Joelho. Mão. Inspira. Sobem o braço esquerdo. Mantém. Peito bem aberto. Projetem a bacia bem para a frente. A cabeça alinhada com a vossa coluna. Inspirar. Vamos lá. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. Inspira. Expando. Expira. Mão esquerda no chão. Vamos rodar a bacia para baixo. Inspira. Sob a perna esquerda. Expira. Trazem o vosso joelho ao centro. Empurrem o chão. Atendem as costas para cima. E o vosso pé. Entre as mãos. Desde o pé direito no chão. Tiram o vosso joelho do apoio. Inspirar. Inspira. Puxam o pé esquerdo lá atrás. Passam lá a vossa prancha. E aqui assim. Inspira. Expira. Tocam com os joelhos no chão. Dobram os vossos cotovelos. Apontam para trás os cotovelos. Descem o resto do corpo no chão. Vão então com as mãos de cada lado da vossa cabeça. Pontinha dos dedos das mãos. Unei as homoplatas. Vão então inspirar. Vão afastar o vosso peito do chão. Respira. Desce. Mantendo as homoplatas unidas. Inspira. Sol. Respira. Mais uma vez. Inspira. Respira. Desce. Mãos de cada lado do peito. Cotovelos apontam para trás. Vão inspirar. Vão afastar o peito. Empurram o chão. Ficam sobre os vossos joelhos. Deiros dos pés no chão. Desenrolam ao vosso cão de cabeça para baixo. Os calcanhares descem à terra. Inspira. Olham entre as mãos. Expira. Vão puxar um pé. O outro. Ou então caminham com os pés em direção às mãos. Inspira. Olham em frente. Expira. Relaxam em baixo. E agora dogram um pouco os vossos joelhos. Acaiam as costas para cima. Deixam os braços e a cabeça pendurados. Vão inspirar e vão subir. Começam a rodar. A bacia sentindo cada vértebra da vossa coluna. Encaixam cada vértebra. E desenrolam a coluna em direção ao céu. Rodando os ombros para trás. Cabeça. Chegando em último lugar. Vão então unir as mãos ao centro do coração. Escutar a vossa respiração. Sentir e observar como está o vosso corpo neste momento. Acalmar a vossa respiração. Conectem-se com a vossa respiração. Articulando cada respiração com o vosso movimento. Articulando o movimento com a vossa respiração. Com a vossa inspiração. Com a vossa expiração. E é isso que vamos fazer agora com a saudação ao sol. Então vamos fazer a saudação ao sol. A. Os dedos dos pés unidos. Bom. Inspirar os braços sóbrem. Unem a banda das mãos. Enchem os vossos pulmões por completo. Olham os pulgares. Inspira. Vão fletir o vosso tronco à frente. Esvaziam os vossos pulmões. Inspira. Olham em frente. Inspira. Vão puxar um pé e o outro lá atrás. A vossa prancha. Inspira. Inspira. Joelhos. Dobram os vossos cotovelos até o meio. Inspira. Sobrem bem. Cabeça. Inspira. Joelhos. O vosso cão de cabeça para baixo. Vão desenhar e vão manter aqui assim três respirações. Os pés à largura da bacia. As mãos à largura dos ombros. Desenham um veículo com o vosso corpo. Cabeça cá entre os braços. Inspira. 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 Duas. Inspira. Três. Vão a inspirar. Vão a olhar em frente. E quando expira puxam um pé. Puxam o outro. Inspira. Olhando em frente. Alonga a vossa pluna. Inspira. Relaxa. O pão com o embaixo. Inspira. Olhando na palma das mãos. Sobem os braços. Enchem os vossos pulmões. Expira. E deixem ao centro do coração. Vamos fazer de novo. Vamos unir os dedos grandes dos pés. Inspira. Sobem os vossos braços. Sobem os vossos pulgares. Expira. Fleta o tronco em baixo. Inspira. Olhando em frente. Expira. Puxam o pé. O outro. A vossa praxe é inspirar. Expira. Joelhos. Dobram os vossos cotovelos. Até meio. Inspira. Sobem o vosso pé e a cabeça. Esticando os vossos braços. Expira. Joelhos. O vosso crão e mantém. E aqui sim pode manter com os joelhos ligeiramente fletidos. Os calcanhares subidos. Ou então estica tudo. Empurrando o chão com as duas mãos. Inspira. Inspira. Duas. Inspira. Vão inspirar. Olhando em frente. Expira. Puxam o pé. O outro. Inspira. Alonga a coluna. Expira. Relaxa o tronco em baixo. Inspira. Um. Nem palma das mãos. Sobem os braços. Enchem os vossos pulmões. Expira e desce. Vaziam os vossos pulmões. Vaziam os vossos pulmões. Uma última vez. Inspira. Sobem os braços. Expande. Expira. Fleca o tronco. Inspira. Olhando em frente. Expira. Puxam o pé. O outro. A vossa prancha. Inspira. Expira. Joelhos. Ângulo de 90 graus com os vossos cotovelos. Os vossos braços. Inspira. Expande o pé. Expira. Joelhos. O vosso cão. Mantém. Inspira. Uma. Inspira. Inspira. Duas. Inspira. Três. Vão inspirar. Olhar em frente. Expira. Puxam o pé. O outro. Inspira. Olhamos em frente. Expira. Relaxa o tronco em baixo. Inspira. Palma das mãos. Solta os braços. Enche os pulmões. Respira. Desce. Ao centro do coração. Esvaziam os vossos pulmões. Observam aqui de novo a vossa respiração. Tranquiliza. A vossa respiração. O vosso reitmo cardíaco. Relaxa os braços. E agora com os dedos grandes dos pés unidos. Vão inspirar. Dobram os vossos joelhos. Um em palma das mãos. Desenham a vossa cadeira. E quando bem expira, as mãos deixem ao centro do coração. Mantem. Deixam a vossa bacia. Inspira. E quando bem expira, vão rodar o vosso tronco ao lado direito. E vão apoiar o vosso cotovelo. Ou no joelho esquerdo. Ou no joelho direito. É isso. Deixam a vossa bacia. Mantem. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Vão inspirar ao centro. E quando expirar as mãos no chão. Vão puxar o vosso pé e perna. Esquerda lá atrás. E aqui sim podem escolher. Pousar o vosso joelho no chão. O joelho esquerdo. Ou então mantê-lo lá em cima. Escolham. O sonho for mais confortável para vocês hoje. Ou então subir o vosso tronco. As mãos unidas ao centro. Vão inspirar. E quando expira, rodam o vosso tronco ao lado direito. Vão com o cotovelo à parte fora do vosso joelho direito. E mantém. E mantém. Inspira. Uma. Inspira. Vão inspirar. Vão inspirar. Vão inspirar. O joelho dobrado. O joelho de trás esticado. Inspira. Sobe. E agora que sobe o tronco. A bacia bem voltada para a frente. Inspira. Sobem os braços. Um. Em palmas das mãos. E vão olhar. Os vossos pulgares. Se for muito exigente para a vossa cervical, mantenham a cabeça alinhada com a coluna. Inspira. Uma. Inspira. Dois. Inspira. Três. Vão inspirar. Olha em frente. Inspira. Esticam. O vosso joelho descem os braços. E aproximam. O pé esquerdo. O pé direto. Ficam com o pé. Perna lá atrás. Pé esquerdo. Pé esquerdo lá atrás. Palmas das mãos para a frente. Vão inspirar. E quando expira. Vão tirar o pé do apoio. Pé esquerdo. E aqui em cima vão ficar. Desenhar uma linha com o pé esquerdo e a cabeça. E o que descerem à frente. Sobem atrás. Podemos ficar mais em cima. Mais embaixo. Mantém. Inspira. Palmas das mãos para baixo. Uma. Inspira. Inspira. Duas. Inspira. Três. Inspira. Vão subir. O tronco sem tocar. Com o pé no chão. Trazem o vosso joelho esquerdo. Palma ao centro. Dobrado. Entalassem os dedos das mãos. Seguram a vossa perna. O vosso joelho. E sobem o vosso joelho. Então, mais embaixo. Mantém. Costas bem diretas. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Mão esquerda. Segura o joelho. A mão direita na cintura. Inspira. E quando expira, vão afastar o vosso joelho à esquerda. E a cabeça roda ao lado direito. Sobre o ombro direito. Mantém. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Inspira. Rodam a cabeça, o joelho ao centro. E vão esticar a vossa perna em frente. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. E deixem o vosso pé, perna. Vão juntar o pé esquerdo com o pé direito. Vira os dedos grandes dos pés. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Vão então inspirar. Dobram os vossos joelhos. Unem palmas das mãos. Desenham a vossa cadeira. Inspira. As mãos deixem ao centro do coração. Deixam a vossa bacia. Inspira. A expira. Agora roda o tronco ao lado esquerdo. Cotovelo, joelho direito. Cotovelo, joelho esquerdo. E mantém. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Vão inspirar, vão voltar ao centro. Dois. Inspira. As mãos no chão. Vão puxar o vosso pé direito lá atrás. E aqui assim, um joelho no chão. Ou então, sobem o vosso joelho. Sobem o tronco. As mãos unidas ao centro. E inspira. Espira. Inspira. Vão rodar o vosso tronco ao lado esquerdo. Cotovelo na parte de fora do vosso joelho. E mantém. Inspira. 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 Duas. Inspira. Três. Vão inspirar ao centro. Expande. Inspira. As mãos no chão. Vão com o calcanhar direito no chão. Olhar os vossos calcanhares em linha. Joelho da frente fletivo. Inspira. Sobem. Desenhem o vosso guerreiro. Dobrem o vosso joelho. Sem avançar a linha do vosso calcanhar. Olhem os polegares. Ou então, olhem em frente. Mantém. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Vão inspirar. E quando expira, esticam o vosso joelho e aproximam o pé de trás do pé da frente. Palma das mãos para a frente. Tiram o pé do apoio. O pé direito. Vão então inspirar. E quando expira, descem. O tronco. Sobem. A perna. Desenhem o vosso guerreiro. Três. Vão manter. Inspirar. Uma. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. Um inspirar. Vão subir. Sem tocar o pé no chão. Trazem o vosso joelho direito ao centro. Sob. Entralaçam os dedos das mãos e puxam o vosso joelho bem para cima. Mantém. Inspirar. Uma. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. A mão direita segura o joelho. A mão esquerda na cintura. Inspirar. E quando expira, o joelho afasta ao lado direito e a cabeça ao lado esquerdo. Mantém. Inspirar. Uma. Inspirar. Duas. Inspirar. Três. Inspirar. Coelho e a joelho e a cabeça ao centro. Mão direita na cintura. Estica. Inspirar. Vamos lá. Inspira. Peito bem aberto. Coelho e o coelho e o coelho para baixo. Subiu para cima. Tuas. Inspirar. Três. Vamos descer. É isso. E relaxa. Vamos então inspirar. Salve os vossos braços. Esfoliando os pulgados. Enchem os vossos pulmões. Inspira. Vamos descer. Fletem o vosso tronco à frente. Inspira. Olham em frente. Inspira. Puxam o pé. O outro lado atrás. A vossa praxe. Inspira. Inspira. Joais. Dobram os vossos cotovelos. Até meio. Inspira. Espando o peito. Desenham a vossa cobra. Inspira. Joais. O vosso cão de cabeça para baixo. Calcanhares em direção à terra. Ou então inspirar. Vão subir a vossa perna direita. Bem alto. E quando eu expiro. Atrazem o vosso joelho ao centro. E o joelho entre as mãos. E aqui assim vão esticar a vossa perna esquerda. Lá atrás. Deixam cair o peso do corpo ao lado direto. E vão rodar o vosso tronco ao lado esquerdo. Vamos ficar sentados. E aqui assim a perna esquerda está esticada. A perna direita dobrada. O pé esquerdo está fletido. Ou então com a mão esquerda mais longe conseguirem ao lado esquerdo. Inspira. Sabe o braço direito bem alto. A expirar. E vamos manter. Inspira. Vamos lá. Inspira. Dois. Inspira. Pai que bem para cima. Três. Vão inspirar. Vão subir. E agora rodam à esquerda. O vosso pé. A planta do pé direito. Encosta na parte interior da coxa esquerda. Vão rodar o vosso tronco ao lado esquerdo. Sobre a perna esquerda. E inspira. Expande. E quando expira a mão direita primeiro. Lá à frente. O mais longe de conseguir. E a mão esquerda no mesmo sítio. Inspira. Expande. Respira. Recolhendo bem o umbigo para dentro. Aproxima a parte do abdômen. Da vossa coxa. E vamos antes. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Três. Mantendo as mãos. Inspira. Olham em frente. Expira. E sobe. O vosso joelho direito está apontado para a frente. Vão passar. A perna esquerda por cima da perna direita. Vão apoiar o vosso pé esquerdo no chão. Se esta posição não for confortável para vocês. Estiquem a perna direita. Vão então abraçar o vosso joelho esquerdo com o braço direito. Inspira. Sobe o braço esquerdo. Roda. Expira. Roda o tronco ao lado esquerdo. Mantenha o peito aberto ao lado esquerdo. Cabeça roda. Sobre o ombro esquerdo. Mantém. Inspira. 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 Uma. Uma. Duas. Vão puxando o ombro esquerdo lá para trás. Ouça o ombro sempre que a espira recolhe para dentro. Inspira. Inspira. Três. Vão então inspirar rodam ao centro. E agora as mãos do lado direito. Vão subir a vossa bacia. Esticar a perna direita lá atrás. Esticam a perna esquerda à vossa prancha. Inspira. Expira. Joelhos. Dobram os vossos cotovelos para trás. Inspira. Expando o peito. Deixam a vossa bacia. Esticando bem os braços. Expira. Joelhos. O vosso calo vão desenhar. Espeguiça bem. Vão pensar na perna esquerda. Inspirar. Sobem a perna esquerda bem alto. Expira. Trazem o vosso joelho ao centro. E entre as mãos. Esticando a perna direita lá atrás. Alonga bem. E sentam-se do lado esquerdo. A narga esquerda. Rodando o tronco agora ao lado direito. Para frente. Vamos então ficar com a perna direita esticada. E com a perna esquerda. O joelho esquerdo fletido. Pé direito fletido. Vamos com a mão direita mais longe. Conseguimos ao lado direito. Segurar a perna direita. Podemos segurar o dedo grande do pé. E inspira. Sobem o braço esquerdo bem alto. Inspira. Inclina o tronco ao lado direito. E manda. Inspira. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Inspira. Vamos subir. Rodam o vosso tronco ao lado direito. A planta do pé encosta no interior da coxa direita. Inspira. Espira. Expira. Agora a mão esquerda mais longe. Conscire. A mão direita no mesmo sítio. Inspira. Espira. Expira. Mantém. Inspira. Ombros afastados das brancas. Uma. Inspira. Duas. Inspira. Três. Mantendo as mãos. Inspira. Espira. Expira. E sobe. O vosso joelho esquerdo aponta para a frente. Passam a perna direita por cima da perna esquerda. Podem manter a perna esquerda dobrada ou então esticar a perna esquerda se for mais confortável. E aqui em cima vão abraçar o vosso joelho direito com o braço esquerdo. Olhando em frente. Inspira. Sobe o braço direito. E quando expira roda lá atrás. Tocam com os dedos da mão direita lá atrás. E mantém. Inspira. 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 E sinta a torção da vossa coluna. Inspira. Relaxamos o ombro. Roda o ombro direito lá para trás. Duas. Inspira. Três. E espira. Roda o tronco ao centro. As mãos do lado esquerdo vão subir. Esticam a perna esquerda lá atrás. E agora trazem o pé esquerdo atrás da mão esquerda. Vão sentar. Vão sentar. Bacia lá atrás. Já sabem se os vossos calcanhares não tocam no chão. Colocam qualquer coisa por baixo dos vossos calcanhares. Apoiando-os. Ou fazem um rolinho com uma manta ou com o vosso tapete. Descem a vossa bacia. E agora com os braços esticados em frente. Vão inspirar. E quando expira, passam o peso do corpo para as mãos. Braços sempre esticados. Inspira. Pressionam as mãos contra o chão. E vão subir. Os vossos calcanhares sobem a vossa bacia. E os joelhos. Inspira. Desce. Inspira olhando em frente. Recolhem bem o vosso umbigo para dentro. Sobem os calcanhares. A bacia. E inspira mais uma vez. E expira. Pressionam o chão. Sobem a bacia. Recolhem o umbigo para dentro. Isso. E inspira. Desce. Vão sentar lá atrás. E aqui assim vão segurar os dedos grandes dos pés. Se não conseguirem chegar aos dedos dos pés, podem segurar os vossos tornozelos. Braços por dentro. E seguram os vossos tornozelos. E vamos tentar tirar os pés do apoio. Mantendo sempre a coluna alinhada. A coluna direita. É isso. E mantém aqui assim. Se for confortável, podem inspirar, subir, tentar esticar a perna direita. Ou então manter a perna dobrada. Mas a coluna sempre direita. E depois dobra. Ao lado esquerdo. Salve. Inspira. Desce. E inspira. Respira. E inspira. Inspira. E agora podemos experimentar. Esticar uma. E depois a outra. Abre o meio peito. E vamos ficar. E aqui assim podem ficar com os joelhos dobrados. Pés cá embaixo. Manter as três respirações. Ou então subir e ficar com os joelhos flantidos. Ou então esticar os joelhos. Mantém o peito aberto. Inspira. Vamos lá. Inspira. Duas. Inspira. Três. Vamos inspirar. Dobram os vossos joelhos. E agora esticando. Uma perna e a outra no chão. As pernas afastadas. Os pés estão fletivos. As pernas ativas. Ou então inspirar. Alinhou a vossa coluna. As mãos ao centro. Inspira. E quando expira caminham as mãos para a frente. E vamos ficar. Inspira. Vamos lá. As pés. As pernas ativas. Todo o corpo ativo. Inspira. Duas. Inspira. Mais duas respirações. Inspira. Quatro. Inspira. Cinco. Vão ir inspirar. Vão caminhar com as vossas mãos para trás. Sobem o vosso tronco ao centro. Para cima. Os pés. As pernas. E agora vamos deitar de costas. Deitam-se de costas. Põe a anda toda a coluna no tapete. Vão trazer um joelho direito ao peito. Entrelaçar os dedos das mãos. E vão esticar a perna esquerda em frente. O pé esquerdo está fletido. Inspira. E quando expira traz o vosso joelho mais próximo do peito. Esticando a perna esquerda em frente. Inspira. Vão ir a expirar. E o último é inspirar. Dobram o vosso joelho esquerdo. E vão pousar o vosso pé direito. Na coxa esquerda. E aqui assim. Tiram o vosso pé esquerdo do apoio. Vão entrelaçar os dedos das mãos atrás. Da coxa esquerda. E vamos balançar. Para um lado e para o outro. O corpo. Trazendo as pernas mais próximas do peito. Depois paramos o movimento lá ao centro. Vamos pousar o pé esquerdo no chão. Afastar os braços aos lados. Inspira. E quando expira vão deixar cair as pernas ao lado esquerdo. Pousando o pé direito no chão. Palma das mãos para cima. Inspira. 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 E a cabeça cai ao lado direito. Os ombros estão pulados no chão. E o vosso joelho direito em direção ao céu. Mantém. Inspira. 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 Três. Mais duas. Respirações. Inspira. Quatro. Inspira. Cinco. Palma das mãos para baixo. Inspira. Vão rodar a cabeça, as pernas ao centro. Vão pousar os dois pés no chão. Sacode as duas pernas. Barriga das pernas. As duas coxas. E agora pensamos no lado esquerdo. Dobram o vosso traço e o vosso joelho esquerdo ao peito. Entrelaçam os dedos das mãos. Vão esticar a perna direita. Pé fletido. Inspira. Expira. Contraia. Vão comprimir o lado esquerdo do vosso abdómino. Esticando bem a perna direita. Um lado. Inspira. Inspira. Duas. Inspira. Três. Dobram o vosso joelho direito. Pousam o pé esquerdo sobre o joelho direito. Afastam bem o joelho para fora. Trazem as duas pernas ao peito. Tiram o pé direito do apoio. Vem entrelaçam os dedos das mãos atrás da coxa direita. E balançam para um lado e para o outro. Relaxa bem. Trazem as duas pernas próximas do peito. Afastando o joelho para fora. O joelho esquerdo. O vosso pé está fletido. Podem ter os dois pés fletidos. É isso. E depois param o movimento. Ao centro. Pousam o pé direito no chão. Afastam os vossos braços. Palma das mãos para baixo. Inspira. E quando expira. Levam as vossas pernas ao lado e diante. Pousam o pé esquerdo no chão. Os vossos ombros estão colados no chão. Palma das mãos para cima. Inspira. Inspira. A cabeça cai ao lado esquerdo. E mantém. Inspira. 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 Duas. Inspira. O joelho perpendicular ao céu. Três. Mais duas. Quatro. Inspira. Inspira. Cinco. Palma das mãos para baixo. Rodam. Da cabeça. Inspira. E as pernas ao centro. Vamos pulsar os dois pés no chão. E agora trazem um joelho e o outro lá ao peito. E abraçam. Entra lá só os dedos das mãos. Abraçam bem as vossas pernas. Relaxando os músculos. As costas contra o chão. Os vossos ombros relaxam os vossos braços. Mantenham agora a vossa respiração. Sentindo a expansão de conseguir o vosso abdômen. Agora tenta dar um pouquinho mais de força para sentir a expansão do vosso abdômen. No vosso tórax, no vosso peito. Relaxem a região lombar e no tapete. Vão inspirar. E quando expira, vão aproximar a testa dos joelhos. Vão fletir os vossos pés. E a mão direita vai segurar o pé direito. A mão esquerda vai segurar o pé esquerdo. Deixam os vossos ombros em direção à terra. E subam a testa aos joelhos. Os joelhos à testa. Mantém. Inspira. Vamos lá. E expira. Respira. Duas. Inspira. Três. E relaxam. Anulam no chão. As mãos por trás das duas coxas. Vamos balançar e ficar sentados. Atrás e para a frente. Ficamos sentados. Vamos sentar sobre a almofada, se for mais confortável, ou sobre uma manta. E levam a vossa bacia. E na posição sentada, alinham a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa respiração natural espontânea. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. Vamos escutar a vossa coluna em direção ao céu. E agora vamos fazer três respirações, se chama-se a respiração da abelha, o som da abelha na expiração. Nós vamos tapar, não tapem já, vamos tapar os ouvidos com os dedos polgados e tapamos os olhos, pousamos os dedos indicadores, os dedos médios sobre os olhos e aqui assim com os olhos e os ouvidos tapados, vamos inspirar e sentimos a vibração do som da abelha e vão sentir na região da cabeça, do crânio, como se esvaziassem a cabeça de todos os pensamentos, de todas as preocupações e sentissem apenas a vibração que está a acontecer no vosso cérebro. Vamos fazer três vezes, três respirações, então cada um ao seu ritmo, vamos fechar os ouvidos com os polgados e os olhos com os dedos das mãos. Três respirações pelo nariz. Três respirações pelo nariz. Três respirações pelo nariz. Mantenham a consciência na sua expiração natural e espontâmnea pelas duas nariz. Sentindo a vibração no vosso cérebro. Inspira, vamos subir os vossos braços, unir a palma das mãos, expira, descem ao centro do coração, abrem os olhos, muito obrigada, fiquem bem, continuem em casa e até uma próxima vida.